E aí, rapaziada, beleza? E aí, óbvio? Vou filmar, não é? Beleza. Bloqueando visão. Alarma voa ao ataque. Tá doido! Arma, arma! Pa, pa, pa! Encontrei! Recarregando! Ele está! Caixa d'água? 26 nele. Gastão de lixo! Alguém do lado defensor! É, tá... Que loucura! Parece que não acaba nunca! Alguém tá achando isso? Só eu? Tô guardando! Afirmativo! Correta forte! Afirmativo! Morte Spike morrer! Spike no chão! Beleza no pé! Colocando vigília! Correta destruída! Gastão 30 segundos! Último jogador vivo! Gou com Spike! Tá bem aí! Spike plantado! Primeiro do dia! Aquece meus dedinhos! Seis! 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 Que vergonha! Cuidado! Chuva! Chuva de fogo! Resta um inimigo! Tem cá! Alguém no lado defensor! Aposentadoria tá chamando! Tem mais! Goiás! Coisa! Seis! Pô! Recife é da hora! É calor demais pra caralho! Outro lugar que é quente também! Papo! Supremindo! Sol! Ali! Planta Spike! Da goi! Spike derrubada! Spike no chão! Planta Spike! Inimigo no A! Recarregando! Que? O cara não morreu? Resta um inimigo! Ultiprão! Morreu! É essa! O melhor! Ao contrário de vocês, frágeis humanos! Bom demais! Tem um pouco que tá com os milhão! Tocando vi! Coro deira morre! Oi! Tô puta! Algo localizado no ar! Pode fugir! Trava! Oi! Vai plantar! Mate pronto! Resta um inimigo! Tem cá! Ai meu deus do céu! Ai 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 ai! Nossa! Eles tão achando o pé! Parou! Viu? Pessoa aqui! Pô! Vem seu pé pra mim, mano! É o pé dela pra mim! Livrar a capa de vídeo! Tá pra ver, cara! Pô! Pegaram o meu pé! Fá desde isso aí! Fá desde isso aí! Se prepara pra ação! Pegaram minha arma! Você! Está! Vulnerável! Que isso? Vai! Vai! Que morreu! Vai no chão! Lá do atacante! Entra um jogador vivo! Jogou bem! Jogou bem! Jogou! Pegar de novo! Você tá testando, né? Bala! Afirmativo! Afirmativo! Tá me escutando? Estou! Cadê de cara? Fala pra Thiago entrar, hein! Bora lá, time! Alguém do nosso desenho! Pike no chão! B! Resta um inimigo! Estão 30 segundos! Estão 30 segundos! Doce! Restão 10 segundos! Vai de plantado! Cысo se mocha! É louca! Pode confiar em sua boca! Ela nem vai sentir falta! Pode ficar pegando a pôta caro! Tome! Vai lá! Hora do teste gaat! Não se mete! Resta um inimigo. Vai plantar! Fico do bem! Magistral! Me para, hein rapaziada! Prática sou pelo túnel! Pega o papidão no fogo, Thiago. Meu sonho é ser igual esse cara. Negativo! O cara tem o microfone, é foda! Prioridade, né? Teste! Cuidado! Vai que caiu! O resto é um inimigo. Bora, rapaz! Pronto essa bomba aí, rapaz! Brincando! Chupa de fogo! Morreu, rapaz! Que isso? Nossa! Que dói, mano! Coitado! Fez um furo! Se eu virar sucata, vou te matar! Já sei que não tem nem problema! Melhor se esconder, meu velho! Vai te recuperar! Pô, tô puta! Spike no chão, lado atacante! É mais! Você não matará meus aliados! Bora lá, time! Vem comer! Vá! Dá do aí! Tô mal! Cesta um trinta segundos! Cesta um jogador vivo! Cabeçou zumbi! Cesta um dez segundos! Jogou o voo! Jogou o voo! Pega uma... Preciso de... Fala! Esquita pedindo ar! Traga comigo aí então! Doerinha! Correta a bosta! Tamo todo mundo treinando! Bora, vou lá ajudar os cara lá! Ninguém pode acertar! Inimigo abatido! Olha essa! Vai! Fota lançada! Cuidado! Vamos lá! Plantas! Cesta um mínimo! Algo no chão! É louco! Belga! Vai plantar! Sem carga! Decarrega! Será que vem dali? Lançando corão! Ixi! Nossa! Alguém pega o meu perito! Pega o meu perito! Negativo! Troca o perito! Última rodada antes da troca! A toda! Vou dar ela pra mim! Vai! Pede uma... Negativo! 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 Sua voz tá ba... Inimigo no ar! Bora! Me pegaram no... Me pegaram no... Da corte! Vai plantada! Instalando o larmobo! Recarregando! Toca lançando o arão! É o último round mano! Ah é! Troca de lado! Não tá incomodando não! Tem muito chão! E aí como que a gente vai fazer? Negativo! Deixa que eu pego o B aqui! Vou cortar as asinhas dessa Jack! Melhor! Volta! Volta! Fute! Spike no chão! Tem costa! Tem costa! Tem costa! Aí meus fênix! Sai! A6! Sai de faca nova! Ai! Tem costa! Tem costa! O brinco tá com as costas de vocês! Ná tá de gozar! Resta um inimigo! Tá indo pro A! Ai! Tem spike ali! É! Resta um trinta segundos! Tem que ter ficado na bomba! Ah, me respeita, né, Fresh? Me respeita, né, Fresh? Maluco! Treguinha aí! Correta postos! Tô guardando! Valeu! Uhuhuhu, mano! Vai, eu sei! Sabe o que é comigo? Tem cara! Spike plantado! Plantaram na ar! Sai de suas costas aí, robô! De suas costas, robô! O Guzga! O Guzga! Tô localizado no ar! Peguei! Oh! Tô puta! Já tô com um jogador raro! Boa! Se mata pra bomba, se mata pra bomba pra pegar dinheiro! Se mata! Quanto se mata! Mas é zica demais! Eu é braba mesmo, Jack! Tô guardando! Tu não quer, tu não quer! Joga ela aí! Brin, vai de lá! Aqui não, Brin! Brin, Brin, Brin! Aqui não, Brin! Vai pra lá! Aqui não, Brin! Ai, gente! Ai, gente! É a! É a! Spike plantado! Pronto! Coloca! Último jogador vivo! Cê é louco! Deu MVP comigo! Bora nessa! Tem que abrir com os meninos! Eu nem tentar! Tem caixa d'água! Caixa d'água! Bora lá, time! Temer! Comprontando uma! Spike plantado! Resta um ínimo! Ponto no jogador vivo! Ainda pinguei pra vocês ainda, que eu tinha visto ela! Minha ult tá pronta! Ah, não, não! Vocês não merecem vencer! Eu tô aqui! O lado da frente! É isso que é infeliz! Pô, quero ver! Pode aí! Faz de usar o nome! Tô isso agora! Oi! Tô puta! Passa debaixo do esgoto! Paique no chão, B! Tuma de fogo! Paique no chão, B! Tuma de fogo! Você não matará meus aliados! Restam 30 segundos! Ixi! Spike no chão, B! Paique no chão, B! Resta um ínimo! É visão de jogo, mano! Match point! Estão lutando a trofim! Previsível e inútil! Opa! Aperta Y nela pra você ver! Essa é a mesma que eu apertei! Chega no frente! Comprar! Beijo daqui! Susta! Tem aqui no A! Tem no A! Precisa aguardar, mano? Tá bom! O cara tá de odinho, mano! Caiu, tá? Aperta B e compra pra ele! Tocando, B! Parece aqui! Vai! Vai! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Entraram lá! Spike plantado! Tem carga! Ótimo jogador vivo! É esse! Tá de OP! Tá de OP bem atrás disso aí! É! Ativando o modo assassino Brincadeira Isso já vem de fábrica Bike no chão B Correta destruída Resta um inimigo Acabando com eles Ninguém pode fugir Vitória dos defensores Descanso desnecessário É louco, véi Que partida da hora Tchau Tchau